Abertura Abertura E Júlio César brilhando Conquistando Os verdes canaviais Avante, Sena Mirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Aí, meu Sena Mirim Eu te consagro um amor que não tem fim Vai, Sigiac Terra da família Costa Que foi destaque No esporte potigual Ser a Mirim triunfante Que encanta A todos que vêm pra aqui Avante, Sena Mirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Aí, meu Sena Mirim Eu te consagro um amor que não tem fim Terra de Chico Campos, Nelson Moreira De Chiquinho Cavalcante E Seu Aninho Barreto Rui Pereira E Rafael Sobral Avante, Sena Mirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Eu vou puxar o saco da minha cidade Ser a Mirim Cidade doce Que adoça a boca da gente Aqui tem uma das maiores igrejas matriz Do Rio Grande do Norte Tinha a melhor cachaça do Nordeste Cachaça Mocuripe Tem um mercado público Onde a gente se encontra pra tomar uma cervejinha Ou uma cachaça como quiser Terra de Mulher Bonita De encher os olhos E é por isso que eu canto assim Aí, meu Sena Mirim Eu te consagro um amor que não tem fim Aí, meu Sena Mirim Eu te consagro um amor que não tem fim Aí, meu Sena Mirim Eu te consagro um amor que não tem fim Terra de Nilo Pereira, Luiz Varela E o Roberto da Avenida E o Júlio César brilhando Conquistando Os verdes canaviais Avante, Sena Mirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração Aí, meu Sena Mirim Eu te consagro um amor que não tem fim Vai, Sigi A Terra da família Costa Que foi destaque No esporte potigual Sena Mirim triunfante Que encanta A todos que vêm pra aqui Avante, Sena Mirim Com a Imaculada Conceição Unidos numa oração Unidos numa oração O próximo programa É uma produção independente Portanto, de total responsabilidade De seus apresentadores e produtores Alô, Maracajau e região A partir de agora FM Litoral 87,9 Apresenta Manhã Litoral Aumente o volume do seu rádio E deixe a emoção tomar conta de você No ar Manhã Litoral São seis horas e trinta e dois minutos Aqui em Ceará Mirim Estamos iniciando Segunda edição do programa Desta Semana Manhã Litoral Nesta terça-feira Que são 26 de setembro do ano de 2023 Bom dia pra todos e todas Muito obrigado pelo carinho da audiência Calma aí que eu esqueci até de voltar aqui O retorno, né? O headphone, show de bola Beleza, galera Muito bem Programa hoje Eu já quero anunciar que teremos aqui Como foi Desde a semana passada dito A presença de Doutora psicóloga Doutora Vanese Psicóloga escolar Que vem aqui falar Trazer um pouco da sua experiência Sobre o setembro amarelo Que é o mês de prevenção ao suicídio E nós temos um caso emblemático, rapaz Bastante recente Semana passada Há uma apuração em curso Mas já se fala Se comenta nos bastidores De que a campeã olímpica Jogadora de vôlei Vanesca Ela se suicidou do 17º andar do prédio Do edifício que ela morava No centro de São Paulo Mas isso é um assunto Que a gente vai tratar Com doutora Vanese Daqui a pouco Aqui no programa de hoje Sendo assim Nós Trazemos para você Como fazemos de costume Oi Deixa eu ver aqui Que eu cliquei sem querer Rapaz É aqui Vamos trazer para você A previsão do tempo Hoje aqui em Ceará Mirim Sol com algumas nuvens Chove rápido durante o dia e a noite Veja só A mínima já pode chegar a 25 E a máxima a 30 graus Todo mundo está sabendo Dos alertas Dos avisos Desse calorão tremendo Que está acontecendo Pelo mundo afora E aqui no Brasil não é diferente E nós Devemos ter todo o cuidado Portanto fica aí Uma possibilidade de temperatura máxima Aqui em Ceará Mirim Região de 30 graus Cidade por aí Que está chegando a 35 graus 40 graus Olha só Que coisa Muito bem Agora a gente traz para você A cotação do dólar e do euro Tanto comercial Quanto o turismo O dólar comercial Por exemplo Cotado hoje de manhã A 4,96 O comercial Aliás o comercial 4,96 O turismo 4,97 Já o euro comercial 5,25 E o euro turismo 5,30 centavos Eis portanto aí para você a cotação do dólar e do euro A gente inicia o programa Enquanto a doutora Vanessa não chega Primeiro deixa eu dizer uma coisa A gente está pensando aqui Dentro do sistema litoral de comunicação Alô Jackson Quero abraçar Vamos abraçar aí a galera Toda de Maracajau Que está nos escutando Toda manhã Rádio ligado E sintonizado aí na 87,9 Nos acompanhando Como eu disse Domingo aí no estúdio Da 87 FM Litoral Gosto muito de quando eu estou aí É muito legal A gente está fazendo o programa Aí ao vivo Mas as circunstâncias Da vida Da gente e tal Não permite que eu passe toda semana Aí em Maracajau Como eu gostaria que fosse Fazendo os programas aí pela manhã Enfim e tal Mas a tecnologia por outro lado Facilita A gente manter esse contato A gente está diariamente conversando Interagindo E vocês As pessoas que me mandam As pessoas que me enviam Mensagens Sobre temas e assuntos Que ocorrem aí Na princesa do litoral A gente comenta aqui E está aí Abraçando a todos aí Da Ponta dos Anéis Conjunto São Luís Conjunto Vila Nova E claro Trazendo para vocês As informações Do que ocorre Pelo Rio Grande do Norte Pela região aqui da gente Pelo Brasil e o mundo Então a gente deixa sempre Maracajau Muito informada Muito informado O distrito Porque aí Em Macharanguape Realmente Maracajau é diferenciado Em razão De ter Programas Em uma grade De programação Na 87 FM Litoral Diferenciada Com qualidade Com música De gêneros Os mais diversos Com programas Como a Voz da Comunidade Com seuênio Toda quarta-feira Às oito e meia da manhã E aos sábados Às onze horas Às onze e meia Tem o programa Macharanguape Em pauta Por isso Que Maracajau Eu digo sempre Que tem esse privilégio De saber das coisas Como realmente Elas são Aqui em Maracajau Ninguém Vem com Fake news Com informações Mentirosas Enganosas Porque Na hora Em cima da bucha Há A emissora Comunitária A rádio comunitária Que traz sempre A verdade E será sempre assim Trazendo a verdade Para o público ouvinte Pois bem Dito isso Enquanto chega A doutora Vanese Aqui Para falar Sobre esse tema Tão Complexo Que é o Suicídio Terrível Terrível Isso Mas vamos ver O que é que leva As pessoas Eu tenho umas questões Para fazer Para elas Até porque Algumas pessoas Dizeram Faça essa pergunta Pergunte assim Pergunte assim Pergunte E aí Vocês sabem Que aqui Há sempre Uma interação Há sempre Uma via De mão dupla Você constrói Todos os nossos Programas aqui Mas como eu disse No início A gente está pensando Rapaz Em fazer Para outubro Já Uma mudança Na nossa grade Aqui de TV Alguém que Vai ter Programas Continuos Que já tem Vão continuar Novos programas A gente está Articulando Porque São muitas As atribuições Às vezes as pessoas Dizem Você está aposentado Sim Eu estou aposentado Da escola Das escolas E tal Mas Enquanto Deus Nos der Saúde Nos der Condição Para Estar Tendo Esse contato Mantendo esse contato Eu vou Sempre fazer Questão De estar Então Estamos conversando Com Nelson Câmara Que é um Comunicador É um cara De João Câmara Mas que aportou Sua âncora Aqui em Ceramirim Trabalha no Enesca Valcante Na escola estadual E a gente Está pensando Em um negócio E tal Para ver se dá certo E eu Particularmente Que ontem Mais uma vez Eu não fiz o programa Sua vez A gente deve Até estar mudando Aí um pouco E Eu Fazendo até Menos Aparições A não ser Tem casos Excepcionais Que aí a gente Usa tanto O Instagram Quanto o Facebook Para Dar visibilidade A algum fato A alguma situação De maneira Que A gente Tem Irã Júnior Que inclusive Está Praticamente Concluindo O curso De jornalismo Dele A gente Teve Esse cuidado De fazer Com que Não Não Transite Não Opere Não Milite Nessa área De comunicação Que é tão importante É tão séria Né Essa área Ele Tivesse O conhecimento Técnico Acadêmico Está certo Para Exercer bem E vai indo Bem Na Irã Júnior Tem um programa Bate-papo Com o Irã Júnior E tal Então já está Em condições De assumir Aqui o comando E a gente Vai Nos momentos Oportunos Entrando no ar Trazendo as opiniões As análises Enfim É isso Que a gente Quer Para Para O web Ouvinte Para o ouvinte Da 87 Litoral Bem como O jornal Litoral Que está sendo Já preparado Essa edição De setembro Olha Ontem O ABC Rapaz No fringir Dos ovos Finalzinho Do jogo Né Os 40 Que Conseguiu Não é um ABC Não O Vasco Armário O Vasco Conseguiu Uma vitória Sobre o América Mineiro Por 1 a 0 Né Saiu da zona De degola Então o Vasco Que vem Né De resultados Muito interessantes Inclusive goleando O Fluminense E tal É um time Grande Não é porque É o meu time Não Que eu torço Mas é um time Grande Que merece Estar em uma Posição melhor E tudo é assim A vida da gente É um ciclo Dos clubes Também Então o Vasco Parece que agora Encontrou Depois de Não sei quantas Horas Rapaz De partidas Na zona Da degola Saiu ontem Com essa vitória Precisava de Dois pontos Mas Conseguiu Três pontos Com essa vitória Sobre o América De Minas Gerais Já o ABC Nossa ABCzão Mais querido Meu Deus do céu Continua Com o título De lanterna Perdeu ontem Para o novo Horizontino Rapaz Caramba Não tem jeito Para o ABC Não Complicado Mudou de técnico E tal O cara chegou O Fux Com toda Garra E papapá Mas não teve jeito Ficou fora Meus amigos Nelson Basílio Vascaína É Vascaína também Nelson Valeu Um abraço Nelson Bom dia Fabiano Santos Um abraço Homem que cuida Do Barretão Falar em Barretão O Globo Deixou escapar O seu único Título que poderia Disputar esse ano Foi o sub-20 Vai ser entre o América E o Potiguar E Mossoró Sexta-feira agora Primeiro jogo Muito bem Dito isso Vamos Eu estou fazendo aqui Viu Nelson Uma serinha Enquanto a doutora Vanese Entra em ação Aqui para a psicóloga Que a gente convidou Já falei Nelson Também da Possibilidade Da mudança Da grade E tal Vamos só ver Se os detalhes São acertados Para ver se em outubro A gente começa E você mesmo A gente pode vir aí Para comandar aqui Até mesmo Sem a minha participação Diária Não sabe Nelson Esse Leila Leila que está cuidando Do pai dela Vamos ver se a gente Monta aí o esquema E eu vou ficar Com Um programa assim Final de tarde Início de noite Vamos ver Se a gente faz Aquele Aquela ideia A noite Enfim Olha o valor econômico Já entrando aqui Para as manchetes Dos jornais Governo pede Que o Supremo Mude regra De precatórios Para quitar 95 bilhões Olha Esse negócio de precatório Há um ditado popular Que diz o seguinte É melhor Um mau acordo Do que uma boa briga Rapaz Porque Quando você tem Uma questão Que vira Esse tal De precatório Rapaz Quando você dá sorte Você recebe Em 10 anos 15 anos É É uma coisa Você morre Aí fica Para a família E tal Mas é uma Coisa terrível Eu ontem Tive uma informação De que agora No sistema Da justiça Está aparecendo lá O seu Precatório Você pode consultar Para ver A movimentação dele Mas é uma coisa Porque veja bem O precatório Ele não Ele é o seguinte Você Sai Posto para fora E tal Uma coisa Dessa Desse tipo No Serviço Público E aí O patrão Digamos assim Que o patrão Do serviço Público É o próprio Servidor É a própria Sociedade Somos nós Que pagamos Mas Os governantes De plantão Eles têm A responsabilidade De gerir Essa questão Pública Pois bem Quando uma questão Rapaz Ela vira Precatório Você Meu amigo Aí como diz o ditado Suba e desça E disso esqueça Um dia sai Aí ninguém sabe Eu tenho Precatório Muita gente Muita gente Para quê Para facilitar Para postergar Para flexibilizar E tal E aí o cara Que precisa do dinheiro Já está Numa certa Idade Porque isso Como eu disse É 10 15 20 anos Tem até mais O cara já está Nas últimas Meu Deus Aí vai botar a mão No dinheiro Que é dele Que está lá Que não paga Poxa Brincadeira Então Já tem Um RPV Eu vou dizer Aqui um exemplo Próprio Eu tinha um Precatório Veja bem Pequeno De Oito Nove mil reais Por exemplo Aí o advogado Meu advogado Lá do sindicato O doutor Francinaldo Excelente advogado O senhor Irã Ele fala muito Explicado E tal Eu vou dar esse exemplo Que é o meu Exemplo Que é de muita gente E aí ele disse Olha Se o senhor quiser Perder mil e poucos reais Dois mil reais Para virar um RPV Que é requisitório De valor De menor valor De pequeno valor Você diminui E aí você recebe Mais rápido Eu digo Tudo bem Bota aí Diminui Porque Se eu esperar Cinco, seis, dez Para receber nove mil Que eu sei que é atualizado Você tem as correções Então Mas o tempo Que você vai lá Eu digo Tudo bem Bota aí Eu sei que está aí Para ser pago E o pior É que às vezes O ente federativo Ainda faz uma sacanagem Ainda deixa passar Todos os prazos Que ele tem De 60 dias Para passar O meu Inclusive já passou Para se pronunciar Nos autos do processo E depois pagar Pois bem Em cima disso Hein Nelson Você imagine Que ainda tem A safadeza Da politicagem Barata Rasteira Por parte de alguns gestores Dizem Ah Esse cara aí é conta Não paga Agora Deixa ele ir para a justiça Para forçar Pela via Do bloqueio Aí a gente paga Aí você acha tempo A agência Então tudo isso É muito É terrível Tem coisa no serviço público Que eu não consigo entender Uma é por exemplo Você está prefeito Você está governador Você está presidente da república Você contrai dívidas No seu governo Para os outros pagarem Claro Que tem situações Que elas podem até Acontecer Mas outras Não é possível isso Rapaz Como é que você Contrata gente Não é E Não recolhe O INSS De pessoas Que são efetivas Você é prefeito Você é governador Isso acontece muito Com prefeito E prefeita Você Recolhe A contribuição Do servidor Do INSS Recolhe Mas Não transfere O dinheiro Para aquele direito Que é o INSS Se apropria Do dinheiro Da contribuição Previdenciária Do servidor E fica Rapaz Ali Será Para o cara Ser preso Meu amigo Não é possível Porque Eu Por exemplo Eu tenho casos Concretos Outro caso Concreto Viu Nelson Joana Dark Por exemplo Alô Raimunda Grande Raimunda Olha Eu vou já falar Raimunda Professora Ela 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 Dirige aí Administra um grupo De De WhatsApp Para os aposentados Tem Eu tenho Uma galera Grande Do estado E tal E criamos Agora Ela Criou Uma comissão Dentro desse grupo De WhatsApp Para Para a gente Fazer alguma atividade Porque o aposentado Como a gente Está em atividade total E aí Raimunda Já quero dizer o seguinte Você Nós temos aqui O programa Disponível Até Raimunda Seria interessante Dentro das ideias Que a gente vai trocar Já tem até aí O grupo Da diretoria Da comissão 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 Para trocar ideias E socializá-las depois E também Com a participação Dos demais aposentados Para eventos Para a gente Patrocinar Isso Realizar uma série De coisas A gente está vivinho E uma das coisas Raimunda Que eu já quero dizer Aqui publicamente Para você E para os demais É o seguinte É que a gente Pode criar um espaço Aqui Se a galera Quiser Claro Um espaço Uma vez por semana Aqui na TV Web Litoral Para esse grupo De aposentados Trocar ideias Trazer aqui Como foi a sua vida No seu trabalho Enfim A gente bater papo Conversar Fica aqui o espaço Para a gente conversar Sobre ele Viu Raimunda Então olha Como eu vi Dizendo O prefeito A prefeita Embarra Por exemplo Embarra de Macharanguá Homem Pelo amor de Deus É danado Para acontecer isso Com Joana Dark Deu entrada Na aposentadoria Dela E aí Com o tempo De serviço 26 anos De serviço Aí De contribuição Aparece 24 anos Faltando Dois anos Esses dois anos O prefeito Da vez Que estava Não Transferiu Rapaz A contribuição Que ela pagou Que o município Já desconta Para o IE Não pagou Então um cara Um gestor Desse Tem que ser penalizado Não pode deixar Para o outro Uma coisa Ei Nelson Qual é a tua opinião Sobre isso Vamos trazer gente Para conversar Sobre isso Eu pelo menos Que não entendo De contabilidade Administrativa Mas eu estou falando Do senso comum Ora O ente federativo Ou a prefeitura Recolhe Minha contribuição Previdenciária Para o INSS Que é O regime geral Da previdência De muitas prefeituras Aqui é o Ceramira Em breve Mas Eu contribuo Para o INSS Como é Rapaz Que o prefeito É cara de pau Cara de pau Recolhe esse dinheiro Fica com o dinheiro Na diminuição E não repassa Não pode Cara desse Tem que pagar Tem que pagar Não pode deixar Essa dívida Para outro Aí O que é que acontece Prejudica Que o servidor Tem que trabalhar Mais tempo Para contribuir Ou O advogado Entra na justiça Para fazer O gestor Que está na bola Da vez Que está na chuva Se molhando Que está na gestão Aí o cara Não, mas não foi Um filho do interesse Aí é um ente A dívida Em que pese Não ser A dívida Que O prefeito Gestor Que provocou Tem que pagar Mas ele Ele é Personalidade Jurídica A dívida O cara saiu Foi Foi eleito Outro Mas quem deve É o município E aí o cara tem Que o município Se entra na justiça E ele é forçado Obrigado A pagar Está certo Essa situação É terrível isso É um assunto Que a gente precisa Sempre Conversar aqui Para deixar A galera Informada Açaí Tira americanas Da liderança De ranking De presença Nos lares brasileiros Olha só Rapaz Açaí Que bom Uma mudança Chineses Elevam Produção De veículos Elétricos Na Europa E negam Subsídio Isso E muito mais Está no jornal Valor Econômico Folha de São Paulo Traz na sua manchete Principal Lula ampliará Desequilíbrio De ideias No STF Ao indicar Homem Para a vaga De Rosa Weber Ministra Se aposenta Neste mês De outubro E Lula Deve escolher Mais um homem Com isso O tribunal Terá só Uma mulher Entre os Onze Meninos Eu Na minha opinião Eu acho Que o presidente Lula É Isso é uma escolha Pessoal Claro Se respeita Mas pode não se concordar E eu não concordo Que o presidente Lula Que na campanha Demonstrou Disse Em alto E bom som Que as mulheres Tirem o espaço E no governo dele Realmente tem Muitas mulheres Ministras Isso é fato Mas Eu acho que seria Uma coisa óbvia A sociedade brasileira As mulheres De um modo geral Porque tem mulher Competente No mundo jurídico Com competência Aí Carmen Lúcia Rosa Weber Teve outra Que passou Aí pelo Ministério Então Eu acho que Seria Seria lógico E até o ideal Uma outra mulher Substituir A mulher Aqui eu estou Com o meu amigo Joca na ponta da linha Vamos ver o que ele Quer dizer aqui Vamos lá Vamos ver aqui Fala Joca Bom dia Bom dia Senhor Rapaz O Vasco Meteu 1 a 0 Ao apagar das luz Saiu da zona De rebaixamento Viu Joca Graças a Deus Que sua vergonha Não mas ganhou Rapaz O negócio Era uns 3 pontos Né amigo É E o ABC Perdeu pro novo Horizontino Rapaz Eu nem olhei Onde pra lhe dar Resposta Mas Perdeu Ainda deram O novo Horizontino É verdade Da 2 a 0 Aí eu subi Pois é Mas nosso Vascão Saiu da zona De degola Valeu Joca Valeu Você falou ao vivo Aqui viu Valeu Grande Joca Joca é o cara Que cuida aqui Da grama E tal Legal Bom Então Isso é a minha opinião Né Cada um tem a sua opinião Aí e tal Eu acho que Lula Eu diria Pisa na bola Mas O óbvio Seria que Uma mulher Do mundo jurídico Não é capaz Substituir-se A ministra Que vai se aposentar Presidente Do Supremo Rosa Weber É a opinião E a galera Os movimentos Sociais De mulheres E tal Tem cobrado Tem pressionado E tal Mas Enfim É uma escolha dele Por isso que eu Aqui e acolá A gente comenta isso Quero cumprimentar aqui Luciano Moraes Advogado Que é dessa área Desse mundo A gente Vez ou outra Traz aqui à tona Essa forma De Ministro De Juízes Se tornarem Ministro Do Supremo Então O Congresso Devia mudar isso Enfim Mas Essa 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 é a regra Do jogo E o jogo Jogado É esse aí Neymar Ainda importa Para a seleção Brasileira Rapaz Disseram que Neymar Tinha pedido A cabeça De Jorge Jesus Do Aulaia Não sei o que Lá naquele time Lá na Arábia Mas ele Diz que não Alunos de medicina Recorrem A Unisa Já Recorrem E Unisa Já admite Revê Expulsões Olha Expulsão De aluno É uma coisa Antigamente Eu me lembro Que isso Até na Rede fundamental Média Era uma praxe O cara Foi expulso O aluno Eu lembro Viu Luciano Na minha época Aqui do Monsenhor Quando eu assumi A minha amiga Professora Que era do nosso grupo Viu Raimunda Rosa Campos Era a diretora De Padre Rui E eu deixei Rosa Como minha vice-diretora Teve gente Que dizia Rapaz Você é doido Eu disse Não Que doido Rosa Tem experiência Está aqui Vou continuar com ela Isso Para você ter uma ideia Viu Nelson Luciano Galera Como as vezes As pessoas Trocam Isso Estava na minha escolha Pessoal Inclusive o meu grupo Político da época Luciano Irã Você não vai botar Uma vice-sul Uma pessoa de sua confiança E tal Porque tem esses detalhes Maiorosa Profissional competente Dedicada Eu fui aluno Professor Trabalhei com ela Ali a vida toda Sabia do esforço dela Da competência Da capacidade Da escola De promover De articular Enfim Aí Eu deixei Rosa Como minha vice-diretora E repetiria tudo de novo Mas Nem todo mundo Pensa assim Nem todo mundo Tem essa sorte Também que eu tive De querer continuar Com uma pessoa Que dava conta do recado E continuou Do mesmo jeito Claro que eu tive Uma conversa Bastante interessante E tal E disse mais Viu Luciano A gente vai gravar Essa conversa aqui Que é para ficar Prontinha aqui Naquela época Era os gravadores Não era celular não Nem existia Mas deu tudo certo Rosa me ajudou Muito Muito mesmo De forma que deu certo Então Esse assunto Do Supremo Infelizmente É isso Moraes Vota para condenar Mais cinco réus No Oito de janeiro A pena Que variam De doze A dezessete Anos Coisa Não é brincadeira Aí Sendo Condenado Toda aquela galera Que participou Daquele momento Golpista Alguns dizem Que foi só Vandalismo E tal Nada Ali foi Ali foi o momento Final Ápice De um movimento Que vinha se organizando E não Prosperou Mas Todo um terreno Era preparado Para a tentativa Desse golpe E que O próprio Ex-ajudante De ordem Do ex-presidente Da república Não é O coronel Mauro Cid Disse Já agora Na polícia Federal Que O ex-presidente Jair Bolsonaro Havia Consultado As forças Armadas Para um golpe Aí veja Veja como tudo Uma teia Aí já teve Encontrar Aquela minuta De decreto Do golpe E tal Tudo vai se fechando Aí A coisa Não é fácil E a marinha Disse logo Opa Estou dentro Topa Parada Já o exército E a aeronautica Disse Não Vamos ter calma Que esse negócio De golpe Porque rapaz A democracia Que não é Dos melhores Regimes Mas entre os piores É o melhor regime Você imagine A gente voltar A um golpe Militar É uma coisa Terrível Não é Agenozinho Bom dia Para você Eu por exemplo A TV web Litoral Acho que estaria Fora do ar Ou Estaria com Um sensor Você sabe O que é o sensor Na época da ditadura Lá de trás Viu Agenozinho Era um cara Militar Um cara Sempre militar Que ficava Na redação Dos jornais Nos estudos De rai De TV Sentado Olhando O que é Que o jornalista O profissional De comunicação Estava escrevendo E aí Quando terminava Ele olhava Pode sair Quando não Ele não corta Isso aqui Então Falando nisso A gente precisa Ter a responsabilidade Evidentemente Mas a liberdade De se expressar De falar De dizer as coisas Agora Eu não acho Que quando você Usando dessa liberdade Você ultrapassa O limite Não é? Ultrapassa o limite Porque hoje A gente está vendo Rapaz Você tem a sua opinião Sobre uma decisão De um juiz De um desembargador De um ministro É natural Mas já diz a regra A decisão Da justiça Você pode até Nem concordar Ter raiva E tal Mas tem que ser Cumprida Não é assim A gente aprende isso Menino na escola Hein, Luciano? Decisão judicial Se cumpre Ponto Ah, eu não concordo Eu não tenho o direito De não concordar De criticar A decisão E tal Mas tem que ser Cumprida E dizer Em alto e bom som Olha, eu não vou Vamos supor Que eu Seja uma autoridade Política E tal Olha, eu não vou Cumprir a ordem Do doutor A decisão Do doutor Erval Sampaio Do doutor Cleandro Quem já viu isso? Já pensou Um vereador Um prefeito Da primeira instância Ah, eu não cumpro A decisão do juiz Que é loucura Mas Bolsonaro Não disse isso Não vou cumprir Mais nada De morais E tal Não pode Porque O judiciário Ele é um dos poderes Sustentáculos É um dos pilares Da democracia E olha Eu Depois desse negócio No 8 de janeiro Mais do que nunca A gente viu A gente assistiu Aquela subida Aos prédios A rampa do palácio Do Alvorada E no subplanalto E tal Do Supremo Do Congresso A representação Dos poderes Para dizer Não Aqui a democracia Está solidificada Mas que houve A tentativa Isso é óbvio Isso está claro Mas lá na frente Ainda vai se ter Mais resultados Penso eu Em relação A essa situação Aguardemos Enfim O resultado Das investigações Bloqueio Olha só Bloqueio de recursos Do programa Auxílio Gás Pode afetar 139 mil famílias No Rio Grande do Norte Ave Maria É um absurdo É Tem uma notícia Aqui que eu vi Isso está no Agora RN Aqui tem uma de Jampol Presidente da Petrobras Solicita investigação Sobre manchas De óleo Em praias Do Rio Grande do Norte Arquidiocese de Natal Começa a fechar Agenda Da posse Do novo Acebispo É Dom Jaime Vai se tornar Acebispo Emérito Não é Aqui eu vi Da pouco Uma informação Bem interessante O que é bom Para o Rio Grande do Norte Eu me lembro aqui É o seguinte O consórcio Nordeste O consórcio Nordeste Dos governadores Dos governadores Do Nordeste Claro Eles assinaram Ontem Uma Proposta De Parceria Com o Banco Mundial Para Conseguir Recursos Com o objetivo De gerar Emprego Gerar Desenvolvimento Aqui na nossa região Principalmente No que tange A questão Da energia verde A energia renovável Nós damos aí Realmente Um show Nisso E Esses recursos Que vem do Banco Mundial Primeiro vem Esses recursos Porque a instituição Financeira Banco Mundial Reconhece Aliás Já vem trabalhando Há vários governos Trabalhou com Rosalba Trabalhou com Robson Trabalhou com Zé Com todos eles E Eles precisam Os governos Cumprirem metas E tudo mais É uma fiscalização Grande Desse dinheiro E tal Inclusive O último Secretário De projetos Especiais Que Organizava As ações Desse Recurso Foi o É hoje o deputado Mineiro Que era secretário Especial Hoje tem mais Não me lembro Quem é o atual Mas são recursos Assim digamos Carimbado Para Determinadas Coisas Que já vêm Especificamente Ninguém O Banco Mundial Não 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 Dá o dinheiro Para o governo E ele botar Na conta única E fazer o que quer Nananina Não É tudo É tipo O Fundeb O Fundo Nacional De Segurança Pública Que são Rubricas Específicas Para fins Específicos Isso é muito legal Ninguém vai fazer O que quer E o que pensa Com esse recurso Deixa eu ver Aqui no Agora é isso Está no Agora RN Alguma coisa Da política Aqui no Agora RN Vamos ver aqui Festival histórico De Natal Chega em parceria Com a Assembleia Legislativa Curso de programação Web Para jovens É ofertado Pela escola Da Assembleia Legislativa Do RN Legal Secretaria de Saúde Do Rio Grande do Norte Esclarece A Assembleia Explicações Aplicações De Recursos E Recentes Ações Da Pasta Olha Uma coisa Que pode entrar Doutora Uma das coisas Que a gente Pode sentar Pode passar Pode passar a chave Por gentileza Uma das coisas Que a gente Viu Recente Eu me dei aqui Um Um lapso de memória Porque a doutora Vanese Já chegou Você só basta Organizar aí o microfone Pode vir mais para frente Viu Vanese Pode se organizar Que a gente já coloque Muito bem Nós vamos Depois do apoio cultural Esse bloco de apoio cultural Nós vamos Trazer aqui no segundo momento Do programa Doutora Vanese Psicóloga Para falar sobre A prevenção A prevenção Do suicídio Está certo Dentro Da programação Do setembro Amarelo A gente volta Já já Aguarda aí Eu estou cuidando de você Mercadinho e panificadora Rosa de Sarão Tudo para sua casa Carnes, frutas, verduras, cereais Material de limpeza Bebidas e muito mais E atenção Maracajau e região Fique ligado nas promoções da semana Mercadinho Rosa de Sarão Atendimento, preço e qualidade Agora dois endereços para sua economia Mercadinho Rosa de Sarão Na rua Carlos Ferreira Marques Por trás da colônia de pescadores Panificadora Rosa de Sarão Com o melhor pão, bolos e massas em geral Na rua Senador de Narte Maris Telefone 32616326 Organização Rosa e Novo Eu estou te vendo Cuidando Maldendo coisas novas Alô Maracajau Você quer tomar uma cerveja estupidamente gelada? Então passa no Comércio Ponto da Cerveja Em frente à Casa de Festa da DECOM Na rua Carlos Ferreira Marques Comércio Ponto da Cerveja Atende no celular nove nove um quatro sete dois quatro 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 Relaxe, ligue agora e garanta a sua Comércio Ponto da Cerveja Uma organização mundinho Em Maracajau você agora tem JC Elétrica Hidráulica Na rua Manuel Matias, número cinquenta Na JC Elétrica Hidráulica você encontra material elétrico hidráulico Apetrechos para pesca, óleo para carro e moto Material para piscina, tintas em geral, conexões, cimento, argamassa, rejunto e muito mais JC Elétrica Hidráulica Na rua Manuel Matias, número cinquenta em Maracajau Telefones nove nove meia zero oito nove nove trinta e um E nove nove um oito nove cinquenta e um cinquenta e um Organização Açucena Você sabia? Em Maracajau tem o Mercadinho Luiz da Pimenta Tudo em alimentos e bebidas, além da tradicional molheira de pimenta O Mercadinho Luiz da Pimenta também tem atendimento delivery Viveri para Maracajau e região Mercadinho Luiz da Pimenta, no Conjunto São Luiz Anota aí os telefones nove 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 três um quatro cinco meia quatro E nove nove quatro cinco três oito oito três oito Uma organização Luiz e Gantinha Tá pensando em construir? Precisa de material elétrico hidráulico além de madeira? Tá esperando o que? Você encontra tudo isso e muito mais no Portal Madeira Portal Madeira fica na BR quatrocentos e seis em Maçaranduba, Ceará Mirim Antes de construir, visite Portal Madeira Melhor preço, qualidade e atendimento Além de entrega em domicílio Aceitamos o seu cartão de crédito Visa Master e IP Telefone nove 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 sete cinco meia meia oito dois Portal Madeira, Organização Marcos, Marlo e Família Atenção ao vinte e web ao vinte Toda sexta-feira às onze e trinta Na TV Web Litoral Conexão com oitenta e sete FM Litoral Maracajau Política em pauta Com o jornalista Irã Costa E Nelson Câmara Política em pauta Toda sexta-feira às onze e trinta Participação pelo ATS Nove nove oito zero dois Quarenta e dois vinte e dois Participação Nove nove oito zero dois Quarenta e dois vinte e dois Sete horas e dezesseis minutos aqui em Ceará Mirim Estamos de volta para o segundo bloco do programa Manhã Litoral Desta vez trazendo a psicóloga Doutora Vanessa Doutora Vanessa que vai tratar Desse tema que é Muito complexo Mas o programa a convidou Para a gente dar nossa colaboração Nesse mês do setembro amarelo Ela que já vem de uma maratona De vários encontros De várias palestras E a gente Contempla o web ouvinte Que está ao vivo Mas também você que vem assistir ao programa Depois A melhor hora que você optar Portanto a gente vai Colocar aqui na tela Doutora Vanessa Para ela trazer inicialmente O seu bom dia E depois a gente começa aqui A trazer esse assunto Que é como eu disse Tão complexo Bom dia Doutora Vanessa Um prazer tê-la aqui Na TV Web Litoral Bom dia Bom dia a todos os telespectadores Todos os ouvintes Da Manhã Litoral É sempre um prazer Eu sempre falo Que a gente propagar Notícias boas Salva a vida E no caso dessa temática É uma temática Que precisa sim Ser dialogada É uma temática Para a gente ver A cada ano Os índices crescer Então quanto mais falar Mais vidas Vamos salvar Eu já queria Doutora Vanessa Começar dentro Disso que você coloca agora Por que é que falta Essa notícia boa E essa informação Em relação a esse tema Tão complexo Que é o suicídio Eu acredito que não seria Nem a falta Ainda existe um certo tabu Só o microfone um pouquinho Não Para você mesmo Aí Aí Tá bom Eu acredito que não seria A falta O setembro amarelo Ela intensifica A campanha de prevenção Mas continua Dá continuidade Durante o ano todo Se é um assunto pertinente Que salva vidas Que as pessoas Precisam ter conhecimento Do sofrimento do indivíduo Entender e compreender Que a dor do outro Não pode ser mensurada Que a gente não pode Ter falas de lugares De onde a gente não sabe Não pode se medir Então isso a gente Tá contribuindo Pra salvar vidas Então a gente precisa De mais políticas Públicas sim Pra propagar-se mais Chegar mais próximo Das pessoas Como no ambiente escolar E propagar por todas Essas faixas de idade Porque os índices De suicídio Ele tende a crescer E com esse período De pandemia A gente viu que Se aumentou ainda mais Em 2022 Foram 16.262 casos De mortes Então é muito grande É uma quantidade alarmante É uma situação Que a gente precisa Ter um olhar atento E compreender Que é a segunda Causa de morte Também E acho que em 2015 Os índices diziam Que entre 15 E pessoas de 25 anos Era a segunda Causa Maior de morte Bom, doutora Vanessa Quando você fala Em políticas públicas Seria, por exemplo O caso Da rede escolar Dispor de profissionais Com mais efetividade Pra levar essa boa nova Levar essa conscientização E aí é o seguinte Qual seria O diagnóstico De uma pessoa Que Dá pra se perceber Uma pessoa Que está Propenso Que está Eu não diria intenção Porque pode não ser intenção Não sei que momento Do ponto de vista psicológico Uma pessoa Decide isso Qual é o diagnóstico De uma pessoa Que está Com essa possibilidade Do suicídio Vamos entender um pouquinho O suicídio Ele é multifatorial Quando a gente fala Multifatorial Ele não delega De um único fator Então O sujeito Ele entra Numa crise existencial É quando O seu existir Não faz mais sentido Então Onde é que a gente Pode começar a trabalhar Lá na crise Da ansiedade Quando eu Me percebo Muitas crises De ansiedade Onde eu já Não consigo mais dormir Eu estou sempre Na expectativa Do futuro Eu estou sempre Naquele caminho Que tudo vai dar errado E aí eu já Tenho um sinal De alerta Que eu preciso De um cuidado Na minha saúde mental Porque se isso Não é cuidado Isso vai se Evoluir Para uma depressão Na depressão O sujeito Já desiste de tudo É quando até Algo que ele gostava De praticar De fazer Ele vai desistindo Ele se sente Desestimulado A tudo E aí É onde se entra Um alto risco Mas aí Também a gente Pode dizer Não, mas tem Pessoas que estavam Vivendo a sua vida Trabalhando E ela Veio e comentou O ato suicídio Sim É possível Que diante De um quadro Depressivo O sujeito Ele ainda estava Conseguindo manter Seu trabalho Ou Diante da família Não transparecer Porém Ele tem sim Fatores Que a família Que é mais presente Seus parentes Seus amigos Não pararam Para perceber Que ele tinha Índice Como falas De mensagem De despedida Ou às vezes Que não vê muito sentido Ou às vezes Que se sente Muito cansado E isso não é percebido E às vezes Um certo gatilho Qualquer coisa Tem aquela pessoa De desordem E chega um momento Ao qual ele comenta Deixa eu ler Outra coisa A gente teve Está em investigação Esse caso Da jogadora Valesca Campeã olímpica Que há essa história De que ela se suicidou Depois de uma entrevista Depois de um podcast No apartamento dela Ela que estava trabalhando A divulgação Da autobiografia Enfim No centro de São Paulo E aí E tem as formas Mais diversas Não é previsível Isso Isso dá um estalo E a pessoa aí Dizem que ela se suicidou Saltando lá do edifício E tal É isso que você Mais ou menos Acaba de dizer Uma pessoa Que aparentemente Entre os familiares E até os amigos Está saudável Mas no fundo No fundo Ele está com aquilo Seria uma coisa Martelando Numa linguagem Mais popular Para as pessoas Entenderem E aí você diz Esse gatilho Nessa hora Não tem como Evitar Olha O CVV Que é o Centro de Valorização Da Vida Na última pesquisa Ele acredita Que 90% Dos casos de suicídio Poderia ter sido evitados 90% Aí você diz Por quê? Porque um pensamento de suicídio Ele dura no máximo Dez minutos Ou até menos Isso é Se chega alguém Ou se vem uma fala De um lugar Ou até mesmo Uma capacidade de ouvir Que hoje a gente está Muito com mais necessidade De fala Se percebe Que se está Num grupo de amigos Todos querem falar Todos se interrompem Não estamos muito aptos Para parar E realmente ouvir o outro Então 90% Poderia ter sido evitado Caramba Porque o pensamento de suicídio Ele dura poucos minutos E ele vem no momento O qual o ser Ele não deseja a morte Na verdade Ele deseja Aniquilar A tamanha É sua dor Existencial Interior Por que a gente fala Sempre isso? Porque veja Olhando na prática Se a gente chegar Em qualquer lugar Tiver alguém Com um braço Enfachado Ou uma perna Logo somos solidários A prestar Um lugar Ou um local Para sentar Ou damos um lugar Na fila Logo percebemos Porque somos visuais Mas se a gente Percebe alguém Com a dor existencial Em uma fila A gente não consegue Observar Às vezes no meio Escolar Não se é percebido Porque também existe Uma grande demanda Em uma sala de aula De alunos Então o que é que A gente quer dizer com isso? Que a observação principal Deve ser Num ambiente familiar A família Ela tem um papel Primordial Se eu conheço O meu filho O meu parente Se eu vejo Que há mudanças De comportamento Principalmente hoje Os jovens É automutilação Então eu preciso Observar Ele está sempre De casaco Não deseja muito Conversar Ele não tem Um mundo real Ele só tem mais Um mundo virtual Vive no seu quarto Então esses são Sinais de alerta Que eu necessito Buscar um acompanhamento Psicológico E se caso necessário Também Um acompanhamento psiquiátrico O Vanese Doutora Vanese Hoje Há uma facilidade maior Das famílias Da sociedade Buscar esse tipo De auxílio Esse tipo de ajuda Antes Praticamente Não existia Antes Quando eu digo Há 20 30 anos atrás Houve um suicídio Era uma coisa Tão rara Ou não era Divulgado Com a intensidade De hoje Enfim Não tinha a comunicação Que a gente tem hoje Essa diferença Hoje Em razão É da sociedade Porque antes Era raríssimo A gente ver Uma notícia De suicídio Mas hoje A gente está Quase que Constantemente A gente vendo E a faixa etária Dessas pessoas Não é adolescente Nem criança Parece que é De uma faixa Mais intermediária De 15 a 25 anos Como você disse Por que disso? Desde que o mundo É mundo Existe sim O suicídio Só que antes Na época do catolicismo Existia a questão Que quando o indivíduo Ele cometeu Ele era jogado novamente E tinha a perda Dos seus bens Então Para a família Ninguém Evitava se falar Sobre isso Existia também O tabu Que não se devia falar E com o passar do tempo E a reforma psiquiátrica Que foi importantíssima Também veio-se nomear Os adoecimentos psicológicos As doenças Psicosomáticas Por quê? Porque tudo era louco Tudo era doido Então se colocava No depósito Onde as pessoas Ficavam jogadas lá E não existia Esse cuidado Às vezes tortura Teve o tempo Daquela Era uma tortura elétrica Que eles acreditavam Quando eles estavam em surto Então todo mundo era louco Se a autista É louco Não se tinha assim Para diagnosticar Qual que é o transtorno Qual que é a comorbidade Que afeta esse sujeito Esse indivíduo Por que de tal comportamento Então com o avanço Da ciência Pode-se estudar Pode-se avaliar Pode-se entender E houve sim Os investimentos Uma vez que foi criado Os CAPS Hoje a gente tem Essas redes de apoio São equipamentos Importantíssimos Porque são portas abertas Onde o indivíduo Num transtorno psicossocial Como aqui temos O CAPS-AD Que é o CAPS De álcool E outras drogas E o CAPS psicossocial Para transtornos mentais Então o indivíduo Ele vai Passa pelaquela triagem É acompanhado Com equipe multidisciplinar Então ele tem seu suporte Porque ele tem Acompanhamento psicológico Assistente social Psiquiátrico E isso Faz com que esse indivíduo Não seja retirado Do seu lar Da convivência familiar Como era Em alguns anos atrás Que era louco E acabou A taxa era louca Todos eram loucos Você falou aí Na questão Desde que o mundo é mundo E falou Na questão Do catolicismo Então Eu queria Um comentário seu Eu já tinha colocado E tinha me pedido isso Entre A questão espiritual E a ciência Há uma certa Imbricação nisso Ou uma coisa É uma coisa Não tem nada a ver Com a outra Que comentário Você poderia nos trazer Ah Foi o satanás Que foi mais forte Que conseguiu puxar Não sei o que Ah Esse conceito No senso comum Das pessoas Queria um comentário seu Entre a questão Do espiritualismo Espiritualidade E a ciência Sim Sim Importantíssima Essa pergunta Muito importante Vejam só Eu quero que os telespectadores Prestem bem atenção Porque a gente Anterior a essa fala A gente falou em gatilhos Então gatilhos Fala como Que depressão é preguiça Depressão é falta de Deus Pode ser um simples gatilho Para aquele indivíduo Cometer O seu suicídio Que já estava pensando Ou planejando anteriormente Então vamos entender isso Dentro da neurociência Então a neurociência Ela classifica a depressão Como uma doença do cérebro Ou seja Isso não quer dizer Que a causa do sofrimento Está nas conexões cerebrais Mas o depressivo Ele tem a diminuição Da produção de serotonina No cérebro E a serotonina Ela é um neurotransmissor Que carrega Entre as células do cérebro E o restante do corpo Mensagem Ou seja Ela é responsável pelo que? Ela ajuda a regular comportamentos De atenção Memória Humor E energia E se eu entro no quadro De depressão Compreendendo dentro da neurociência Eu tenho uma redução de serotonina Se eu tenho uma redução de serotonina Eu tendo a me sentir indisposto Ou eu vou ter muito apetite Ou eu vou ter inibição da minha apetite É quando esse sujeito Ele realmente Ele está no nível elevado Então explicando Dentro da neurociência A depressão não é uma causa espiritual A depressão não é preguiça A depressão Ela é real Ela existe E a gente precisa se atentar Se eu não tenho conhecimento Eu não tenho o que falar Mas eu posso ajudar Só ouvindo Se eu estiver apto A ouvir o outro Isso já ameniza O impacto daquela dor E às vezes A gente tem uma questão De querer fazer comparações Não, mas você não tem isso Sua vida não tem isso Principalmente na fase de adolescência Gente Nem sempre o que eu suporto Você suporta Então a gente precisa entender Que a depressão Agora sim Quando a gente falando Dentro da espiritualidade A gente pode falar o seguinte O sujeito é depressivo Ele contar com a rede de apoio Fortalece ele Sim, ele tem uma religião Sim, ele tem uma família Que o apoia Ele tem uma unidade de saúde Ele frequenta um CAPS Então isso diz Que todas essas redes de apoio Estão para fortalecer Aquele sujeito Ele está sendo ouvido Assistido Dentro do seu sofrimento psíquico Mas Se esse sujeito Não tem rede de apoio Para que ele saia Desse processo Aí se dificulta mais Aí fica mais difícil Então a espiritualidade Ela entra Como rede de apoio Essencial É comum dizer Depois que eu entrei na igreja Eu melhorei Sim, porque ela é uma rede De apoio importantíssima Independente de qual seja a religião Que a gente não está citando a religião A gente está falando Da crença desse indivíduo Então o fato dele ter sim Uma crença Contribui bastante Nesse processo sim E a gente tem essas questões Comprovadas sim E quando ele tem família Equipamentos de saúde Que funcionam Tudo contribui Para esse sujeito Sair desse quadro de depressão Você falou ainda pouca palavra O indivíduo pensando Ele está baixo astral Ele fica com aquele pensamento Mas o pensamento das pessoas Ninguém alcança Ninguém vê Ninguém pode se perceber Nenhum pensamento Você percebe o estado de espírito Daquela pessoa E aí eu queria acrescentar Outra palavra Para você comentar, Vanessa Se a pessoa pensa Pô, estou pensando isso Estou pensando aquilo Então ele está planejando Porque é diferente de pensar E planejar uma coisa Ele planeja o seu suicídio Para tal hora Para tal dia Ou é pensando E quando o gatilho dispara Acontece Qual é a diferença disso? Veja, existe O indivíduo Que ele está em um grande sofrimento E que ele acredita não ter solução Onde se eu... Eu vou citar aqui uma conceituação Dentro da TCC Que é a terapia cognitiva comportamental A abordagem que eu trabalho Então, dentro disso Do conceito de Iron Beck Da TCC Ele fala Tudo que eu penso Eu penso São pensamentos automáticos Mas nem tudo é verdade Mas quando eu penso O meu corpo tem uma reação Fisiológica E logo gera Uma emoção E eu desencadeio Daí um comportamento Então eu gosto de citar muito O exemplo De traumas Por exemplo Do indivíduo Que ele já passou Numa questão de Vamos dizer De um assalto E quando ele se depara Com o ambiente Propício Parecido Aquela rua deserta Logo ele pensa Que vai repetir Aquele trauma De tal data Que ocorreu A memória dele Ele é acessado Através desse pensamento E logo ele desencadeia Uma emoção Que nesse caso É uma emoção De medo O sujeito Ele vai desencadear Aquele medo Que ocorra novamente E ele vai gerar Um comportamento Que é o comportamento De correr De sair dele o mais rápido possível E se a gente compreender Tudo surgiu No pensamento Então eu penso Meu corpo Tem uma reação Fisiológica Eu desencadeio Uma emoção E vem Meus comportamentos É comum Na ansiedade O sujeito Ter taque cardíaco Dores na barriga Por quê? São coisas Involuntárias Por isso que não é espiritual Mas aí você pode dizer Mas e os pensamentos E por que essa pessoa pensa? Gente Não dá para a gente chegar E acessar 100% Do momento humano Ninguém nunca vai saber Estamos vários Mas não tem como Saber o que o outro pensa Agora dentro Quando eu falo Dentro do contexto familiar A família Ela conhece melhor o sujeito Então eles dão Pequenos sinais sim E há a questão Do isolamento E principalmente Quando ele tem fala Que não está dormindo Se eu começo A não conseguir Relaxar e dormir E isso diz Que eu já estou Em desordem Porque se eu não durmo O meu corpo Ele reage De forma lenta Os meus neurotransmissores Eu vou ter Diminuição hormonal Eu vou ter Enxurrada de hormônios Desnecessárias Então toda hora O meu corpo Está passando por esse Desculpa Por essa Desregulação Tanto de hormônios Como de questão Fisiológica Que eu desencadeio Dentro do meu corpo Então assim É preciso se entender Que como Pessoas que não convivemos Não conhecemos Não temos muito Como prestar atenção E temos Porque no ambiente De trabalho Por exemplo Conseguimos perceber O comportamento De cada colega Fulana está tão assim Hoje E isso se tornando Repetitivo É algo de cuidado Sim É algo que você pode chegar A falar de uma rede De apoio Principalmente Hoje que a gente tem Já há alguns anos O CVV Que é o Centro de Valorização Da Vida Através do 188 É gratuito Você não precisa Se identificar Então você pode Se enxergar No seu colega De trabalho E você deseja falar Percebendo que Você está tão quietinha Ultimamente E a pessoa De repente Pode trazer uma fala Mas se você não deseja Falar comigo Se você quiser Olhe desejar Tem o CVV O Centro de Valorização Da Vida São profissionais Capacitados É sigiloso Você vai se sentir seguro Onde você pode falar Mas aí a questão Vanese Você acha que uma pessoa Que está nesse estágio Ela tem condições De tomar a iniciativa Para fazer uma ligação dessa Para o procurar Ou alguém percebendo É melhor Data e tudo E depois Quando chegou a data Ele acabou Ele passou Pelo processo Onde ele foi acompanhado Ele acabou desistindo Mas ele começou A pensar A avaliar Que não tinha sentido viver E a família Não se percebia Esse adoecimento dele Porque esse público Que faz parte Do grupo LGBTQIA+, E o PAN Que temos hoje Então são um grupo Que eles são mais vulneráveis Vamos dizer assim Porque existe ainda A questão da discriminação De gênero Existem muitas Questões Onde as pessoas Acabam Por preconceito Leva essas pessoas Também Ao maior Adoecimento mental Então Ele Ele Por não A família Não aceitar Os pais Sua orientação sexual Ele começou A desejar Só concluir Sua faculdade Mostrar Que ele era capaz E logo Ele iria fazer E com O decorrer Do seu processo De ensino O grupo Da universidade Das laços De amizade O acompanhamento Que foi ofertado Ele foi Modificou Esse pensamento E chegou Quer dizer É uma vida Que é salva O doutor Vaness Tem Tem uma Colocação De Carlos Alberto Sim Sabe quem é Carlos Ele diz assim Vaness Um abraço Do seu amigo EF Eu não sei E diz assim A solução Dos problemas É Deus É o que a gente Colocou Antes Antes Sim A rede de apoio Da religião Que eu a frequento É importantíssima A gente não pode Em forma nenhuma Dizer que não Sim Sim É muito importante Porém A gente precisa Também Não diminuir A dor do outro A gente não pode Ter um discurso De dizer Você está com depressão Porque você não Frequenta uma igreja Vá buscar Deus Isso para a pessoa Que se encontra Em adoecimento mental Pode ser um gatilho Onde essa pessoa Não se sinta Pertencente Não se sinta Ouvida Diante de tamanha É sua dor Você falou uma coisa Muito interessante Sobre o sono O sono é terrível E para quem tem Essa predisposição Ao suicídio Deve ser pior ainda Porque para nós Que nos dizemos Normais A gente perde Uma noite de sono Já é um problemão Para a gente se recuperar Você imagina isso Então Que recomendação Você daria Para as pessoas Terem tranquilidade Na hora de dormir Dormir mesmo E tal Porque a importância Do sono É significativo Para a vida Não Sim Sim A gente fala até Em higiene do sono Então a higiene do sono É eu entender E compreender Que eu preciso Estabelecer horário Para me deitar Que eu preciso evitar Aparelhos eletrônicos Na hora de eu fazer isso É comum as pessoas Levar o celular Para a cama E a telinha do celular Do computador Ele inibe A produção do hormônio A melatonina Que é a responsável Que a gente produz Para relaxar E conseguir dormir Mas aí tem gente Que leva para Exatamente dormir E cochilar Pegar no sono E o bicho amanhã Sobria ligado É Tem casos de pessoas Que dizem que funciona Mas de forma geral Ele inibe Mais do que funciona Doutora Vanessa Então a gente está aí Mais de 20 minutos Um tema que Certamente Você que está Nos assistindo Vai escolher outra hora E a gente pede Que você socialize Compartilhe o programa Esse programa Eu acho que é uma Prestação de serviço Muito importante Para a sociedade Então vocês compartilhem Depois com seus grupos De WhatsApp E aí para a gente Já indo para o finalmente Como é que está sendo O CAPS De forma mais assim Indireta Objetiva Detalhada Como é que tem sido Esse mês Para você Como profissional Da ciência Da psicologia Atualmente Eu atuo Num centro municipal De apoio É a inclusão Que é o SEMAI SEMAI É lá no SEMAI No SEMAI Agora os CAPS Aqui no município Temos dois Dentro dessa rede Eu sempre falo Eu sou muito defensora Dessas redes Porque são redes De apoio São redes Que contribuem Para esse indivíduo Que está em adoecimento psicológico Adoecimento mental A questão do mês Esse mês Eu vejo um mês Que é importante Para a gente Intensificar a campanha Mas que devemos Continuar Há uns três dias Uma pessoa Veio na minha rede E disse assim Todo mundo Falando do suicídio É modismo Durante esse mês No entanto Eu busco Um acompanhamento psicológico E eu não tenho conseguido E eu estou lutando só E aí é fácil falar E o que é que eu faço E aí eu falei Para essa pessoa Que temos Através de um 8.8 O CVV O Centro de Valorização da Vida Que ela pode se sentir ouvida Que ela pode ligar Que é gratuito E que funciona 24 horas E aí a pessoa Voltou a falar Mas eu precisaria De um acompanhamento Consecutivo Porque no meu caso É uma depressão extrema Eu falei Que sim É importante E sim tentar E entender Que a equipe de saúde Da sua unidade de saúde A qual você frequenta A qual faz parte Da sua área Você pode estar levando Para o seu clínico Para fazer os devidos Encaminhamento Porque sabemos Que a demanda É muito alta Muito alta É muitos casos É muito Então assim Há ainda A necessidade De mais profissionais Teria um fator Vanessa Específico Para essa demanda alta Hoje em dia Nessa sociedade Você detecta Consegue detectar Não São vários Certo Mas tem um Que é mais potencializado Eu digo Como os estudos falam É multifatorial Certo Porém O mundo virtual Ele também É muito potencial A gente precisa Ter cuidado Com esse mundo Esse mundo virtual Que está sendo ofertado Muito cedo Para nossas crianças E de forma Sem ser realizada Uma psicoeducação Com essa criança Diga aí O que é psicoeducação Para as famílias Então A psicoeducação Por exemplo É quando eu Entrego um celular Para uma criança De sete Oito anos Eu preciso Pegar esse aparelho Explicar para ele Que aquele aparelho ali Ele tem acesso A um mundo E que tanto ele pode Ser muito bom Para ele Para ele estudar Para ele adquirir Novos conhecimentos Como também pode ser Muito maléfico Então eu preciso explicar Que existem jogos Tal Que ele pode jogar Mas que tem um determinado tempo Porque senão Isso vai gerar Problemas posturais Problemas de visão Entre outros Então quando eu estou fazendo Com o meu filho Com o meu neto Com essa criança Que está em desenvolvimento Entregando esse aparelho Essa ferramenta Eu também estou psicoeducando Falar para ele Que no histórico Ele não apague Que sempre deixe O que ele acessou Para que eu vá lá No histórico E consiga visualizar O que foi acessado Por essa criança Falar para ele Que também Existem comunidades Paralelas Dentro do mundo virtual E que essas comunidades Elas também podem ofertar Certos perigos Que eu tenho que ter cuidado Então como ele está Em fase de desenvolvimento Ele não compreende Todo o mundo Eu preciso Quanto responsável Estar vigilante A isso Porque senão Em muitos casos Que chegam no consultório A criança Ela não está vivendo Mais um mundo Presente Ela está vivendo Um mundo virtual É um mundo Onde ela tem Uma comunidade Estou até estudando Agora sobre Chifres Existe uma comunidade De Chifres Que aí Alguns casos Foi me surgindo Nos atendimentos E eu estou Estou me apropriando Ainda dessa comunidade Para entender Onde elas Têm uma parte Até mesmo Um parente Quando chega em sua casa Ele não quer sair do quarto Porque ele está conectado Aí até A gente precisa entender Que isso é Psicoeducar Quando eu falo Existe Tudo Tem um limite Eu preciso entender Por que eu estou conectado E vou dormir Às vezes eu não durmo Eu passo até manhã Como muitos De 10, 12 anos Ficar até pela madrugada No jogo Então tudo isso Causa uma desordem Uma desorganização Nesse indivíduo Tem uma pergunta Bem interessante aqui De Carlos Alberto Que eu quero Me apropriar dela E complementar Do ponto de vista De espaço Planeta Há algum país Há algum povo Alguma civilização Mais propensa A praticar o suicídio Ou isso é uma regra Para o mundo E nenhum país Tem mais possibilidade De cometer Ou não Você tem algum índice Alguma estatística Nesse sentido Qual seria o país A região do mundo Continente Que é mais propício Ao suicídio Pronto Vamos trazer aqui Um dado da OMS A OMS Agora Uma pesquisa Diz que a cada 40 segundos Uma pessoa comete suicídio Em todo o planeta Em todo o mundo Ou seja Isso dá cerca de 800 mil pessoas Por ano E aí O suicídio Como eu falei anterior A idade média Entre 15 e 19 25 anos Essa idade Tem crescido Tem sido cerca de A segunda causa De morte E 79% Dos casos De suicídio Ela acontece Em país de baixa E média renda Então Esses países De baixa E média renda São os países Que mais temos Caso de suicídio Porque o fator Financeiro Também afeta Por isso que a gente Fala que é multifatorial Afeta a questão cultural Afeta a questão financeira A questão de Grupo LGBT Que é mais Pan Então são várias raças É muitos contextos Que a gente precisa entender E compreender Por isso que a gente fala Que o suicídio Ele é Multifatorial Ele não existe Uma única causa Nesse adoecimento Psíquico Que esse indivíduo Carrega E aí Segundo o CVV São Aqui no Brasil São 32 brasileiros Que morrem Por dia Vítimas de suicídio Dentro do Brasil Agora a gente fala 40 segundos De forma mundial Mundial Em todo o planeta Tenho para a gente Encerrando Doutora Vanessa Nelson Basílio Diz A comunicação Feita através Da boa informação Faz muito bem Ao ser humano Ele coloca isso Aí Ele volta e diz Porque Ajuda a definir O caráter O caráter Tem alguma coisa A ver Com o suicídio A personalidade A hereditariedade Tem algo Que se possa Linkar Nesse sentido E aí Carlão Já volta e diz Que não ocorre Suicídio Entre os índios Ah, esse Não tenho Nenhum dado Sobre as comunidades Indígenas Olha aí Carlão Sim E essa questão Do caráter Da pessoa Tem a ver Sim, sim Vamos Hereditariedade Certo Vamos entender Um pouquinho Quando um sujeito De uma família Ele comete Um suicídio Ele adoece Pelo menos Quatro pessoas Em sua volta Então um pai Que chega a cometer Suicídio E tem o seu filho Aquela criança Aquelas pessoas Que ficaram Ela precisa De acompanhamento Porque quando você E aí É onde entra Um adoecimento De um quadro De ansiedade Pode até evoluir Para uma depressão Por isso que eu preciso Entender Que quando uma família Alguém de seu ente Querido Ou até vizinho Ele comete suicídio Aquelas pessoas Elas precisam Ser assistidas Elas precisam De um acompanhamento Psicológico Para que no futuro Ele não venha Desenvolver Um transtorno E venha A cometer Também O suicídio Então quando você Fala de forma Hereditariedade A gente pode Pensar dessa forma Se um pai Ou uma mãe Chega a cometer Aquele filho Presencia Ou sabe E vem as informações E ele cresce Com isso E ele vem desenvolvendo Ansiedade Uma depressão Ele pode chegar Num nível De cometer Também O suicídio Doutora Vanessa Muito obrigado Está certo Pelo seu Pelos seus esclarecimentos A vantagem Desse programa É que ele fica gravado As pessoas vão assisti-lo Quantas vezes Vão compartilhar Vão socializar E acho que com isso Nós damos Uma colaboração Não apenas A Ceramirim Mas ao mundo Como um todo Que Essa internet Sem fronteira É muito legal Para isso Você falou ainda há pouco E aí Com os nossos Agradecimentos Eu quero aproveitar E dizer também Se o Semai Semai Você tiver um grupo Enfim Tiver a intenção De criar um programa Até a gente já falou Nisso outra vez Fiquem à vontade Para a gente conversar E ter pelo menos Um dia A cada 15 dias Aqui Porque eu sei Que na palestra É legal Que você está ali Para vir 30 mil pessoas Aqui são milhões De pessoas Então fique à vontade Para planejar Para ver Essa possibilidade Conversando com a galera Lá do Semai Para a gente ter Um momento desse Aqui Uma vez por semana Uma vez a cada 15 dias Enfim Da melhor maneira A gente disponibiliza Esse espaço A gente conversa para tal De forma que a gente agradece E passo o microfone Para as suas Considerações Sinais Sobre esse momento Que a gente está vivendo agora Antes de agradecer Eu quero fazer aqui Um pouquinho da propaganda Da clínica Bem-star Eu atuo lá Nas quartas-feiras Então a clínica É doutor Francisco Rodrigues Psiquiatra Temos outras psicólogas Como Cecília Como Jane E Paminonda Então somos uma equipe Voltada a contribuir Com a saúde mental Da população O endereço da clínica Região Fica aqui na rua Maria Augusta No Conjunto Paraíba Conjunto Paraíba Isso Isso Então Quem desejar A clínica bem-estar Está sempre de portas abertas Também Temos valores social Compreendemos o ser Em sua magnitude Tanto o doutor Francisco Rodrigues Como nós Como os psicólogos Se preocupamos Com esse bem-estar Da população E eu tenho Tem telefone Tem Tem sim Se quiser Dê o telefone Para marcar Pode ser pelo 94497620 A secretária lá Alice e Aline Sempre dispostas A atender Certo, gente? E Falar do projeto Do Semai Eu Estou com um projeto Que estou inserindo Na minha casa Eu criei um espaço Chama-se Espaço de Cuidado E nesse espaço A gente está terminando De organizar agora Onde vamos Ofertar Atendimentos psicológicos Estou vendo Algumas parcerias Também Com alguns Profissionais Da área Para que a gente Possa fazer Nosso trabalho Deixar nossa Contribuição Quanto profissional E esse trabalho Vai ser de forma Voluntária Então, logo Logo A gente está Com o projeto Concluído Prontinho Esse ano Ainda desejamos Iniciar E dar esse suporte Para a população Aqueles necessidades E o projeto Vai ser voltado Para pessoas De baixa renda Que não tenham Condições De realmente Pagar Pelo acompanhamento Psicológico Psiquiátrico A gente pretende Estar fazendo Vai ser feito Um trabalho De forma Em grupo Onde a gente Vai fazer Assistir Essas demandas A qual eles Vêm atrasando E dar esse suporte Então, esse projeto Vai ser um projeto Maravilhoso Que em um outro momento A gente pode estar Vindo aqui Conversar E trazer mais informação E também O telefone Para quem desejar Um acompanhamento E agradecer A todos os telespectadores E que propaguem Propaguem Porque é muito importante Você, muitas vezes Pode ter salvado Uma vida E não se deu conta Só através Do seu ouvir Só através Do ouvir Você salva vidas Porque as pessoas Elas estão carentes E, muitas vezes A gente tem tanta demanda Que a gente não para Para observar Nosso próprio filho Eu sei que A correria do dia a dia É pai, é mãe, trabalho E, muitas vezes Para viver com isso E viver Então, escutem E, obrigada Desde já Agradeço a todos Muito obrigada Muito bem A gente aqui Agradece a doutora Vanessa Por esse brilhante momento Aqui no programa Manhã Litoral Sistema Litoral de Comunicação Espero que a gente Tenha contribuído E que você, repito Assista a esse programa Compartilhe esse programa Quem quiser editar Pode editar as falas Não tem problema nenhum A gente não vai atrás De direitos autorais De nada Porque aqui é público Está certo Então, doutora Vanessa Mais uma vez Muito obrigado Espero que você volte mais Porque esse é um assunto Tão importante Que a sociedade É tão carente E quando você fala Da atenção Que as pessoas Devem dar A outra Aqui e acolá A gente vê um vídeo Nas redes sociais As pessoas arrependidas Ah, rapaz Foi tarde demais Então, não vamos deixar Que isso aconteça Mais Obrigado mais uma vez A você ouvinte Amanhã Eu estou trazendo aqui O historiador Franklin Marinho Barbosa de Queiroz Está com saudade Vem matar a saudade aqui Para a gente conversar Valeu Um abraço E até amanhã Se Deus quiser A FM Litoral 87,9 Acabou de apresentar Manhã Litoral Obrigado pela sua audiência E até o próximo programa